Nesse vídeo eu vou utilizar a tinta renda e o molde de silicone da Eliane Tanelli para decorar uma lata que eu fiz o revestimento com plástico adesivo, mas você pode utilizar outros materiais, tais como tecido, tinta, entre outros e olha como que fica lindo o detalhe final com esse material da Eliane Tanelli eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo para você adquirir esse produto com desconto através do cupom da Flávia Martins, o Flávia 5 deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas em breve eu vou trazer mais novidades aí com os moldes e tinta renda da Eliane Tanelli E aí E aí E aí Obrigado.